Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visite as portas deste Parque Nacional para obter mais informação. Dentro da área do Parque Nacional, existem inúmeros percursos sinalizados que podemos percorrer. Em cada uma das portas dos dias, encontras informação que te ajuda a visitar o parque. Aí temos acesso a folhetos informativos com descrição da flora, fauna, monumentos geológicos e património existentes nesta área protegida. Visite a porta do Campo do Jerez e o Centro de Educação Ambiental do Vidoeiro antes de entrares na mata de Alpegaria. Aplausos